E o comércio varejista do Brasil cresceu 0,6% em setembro na comparação com agosto, de acordo com o IBGE. Foi a quinta alta consecutiva desde maio, após um momento de maior queda devido à pandemia de Covid-19. Na comparação com setembro do ano passado, o aumento nas vendas foi de 7,3%. O Brasil caminha para um novo recorte na produção de grãos. A Companhia Nacional de Abastecimento divulgou a estimativa da maior colheita da história. Quase 269 milhões de toneladas na safra 2020-2021. A marca recorde prevista para a safra nacional de grãos 2020-2021 representa um aumento de 4,6% em relação à safra passada, com a colheita de quase 12 milhões de toneladas a mais. Lembrando que é um volume que se refere a 16 produtos, com destaque para a soja e para o milho. Só a produção da soja deve alcançar 135 milhões de toneladas, com 38 milhões de hectares de área plantada, o que confirma o país como o maior produtor mundial do grão. Segundo a Conab, a cultura recuperou o atraso gerado pela estiagem do Rio Grande do Sul na safra passada. O setor está otimista com os resultados. Com a capacidade e o empreendedorismo do produtor, ele conseguirá entregar essa nova grande safra e vai ajudar o Brasil a sair dessa crise. A safra total de milho também deve ser a maior da história, com produção estimada em 105 milhões de toneladas. Já a produção de algodão em pluma deve chegar a 2,7 milhões de toneladas, com resultado recorde na exportação, mesmo em tempos de pandemia. No início havia uma estimativa negativa de impacto e hoje observa-se com a retomada do processo industrial e também da demanda que chega por parte dos consumidores, que isso não está ocorrendo e estamos muito otimistas com relação ao futuro e não sentimos tão grandemente o impacto que se esperava. Obrigado. Obrigado.